Eu te amo muito e te agradeço demais por tudo o que você é, por tudo o que você proporcionou na minha vida. Um beijo, te amo. Quando encontrar alguém e esse alguém fizer o seu coração parar de funcionar, preste bastante atenção, pois pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os seus olhares se cruzarem e nesse momento houver os mesmos brilhos intensos entre eles, fique alerta, pois pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia que nasceu. E os olhos se encherem de lágrimas, realmente, nesse momento, existe algo mágico entre vocês. Eu não sei se eu realmente conheço, algo que você acha que me parece assim. Sobre a sede e prato Sobre a sede e prato Sobre a sede e prato